Oi pessoal, tudo bom? Com vocês, Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Neste sabadão aqui, último dia do mês de setembro, dia 30 de setembro, passeando com o Lipe Joca aqui na Vila Olímpia. E eu me hospedei nesse hotel aqui, o Mercury, né? E foi uma falha, inclusive, minha, que eu ia me hospedar lá no Itaí Bibi e acabei colocando Vila Olímpia aí nesse hotel que eu sempre venho aqui, que aí do lado é o Puma, né? E esse hotel aqui é muito maravilhoso, né? Muito bom demais, né? O atendimento deles são maravilhosos também. Então, já que eu vim pra cá, eu queria mostrar pra vocês, só que eu não filmei pra vocês lá dentro, porque eu já filmei o Puma, já filmei o Mercury das outras vezes, Então, eu quero mostrar pra vocês essa região. Pra que vocês conheçam, essa região é maravilhosa, muito bonita, por sinal, linda demais. Uma região rica em empresas, né? E o pessoal aqui muito educados, né? O pessoal aqui, nesse sabadão, passeio de bicicleta, tem o espaço de ciclismo, né? Pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais ante essa andada minha, com o Lipinho e Joaquim. Aqui, ó, eu trouxe a malinha deles. Ó, que belezinha. Tá bom? Aqui, pessoal, eu mesmo que faço. Ó, pessoal, o solzinho saindo aqui em São Paulo. Poderem ver, ó, que rua bonita. Aqui eu tô na Ramos Batista, tá? Ó, então eu tô indo pra casa e eu vou caminhando com o Lipo e com o Joaquim. Olha eles aqui, ó. Então eu moro, é, aqui na Zona Sul. Mas eu vou andando com eles, por quê? Porque o Lipo e Joaquim, eu faço uma caminhada de duas horas com eles. Então, essas duas horas, eu vou fazer com eles caminhando, né? Então, pela Vila Olímpia agora, tá? Eu faço isso lá pela, por Moema, né? E aí eu vou fazer com eles por aqui. Olha lá eles aqui, ó. Vão? Tá vendo? Só pra vocês poderem ver. E tem muito barzinho aqui, né? Então, você vê, ó. Muito barzinho famoso. O pessoal gosta muito, né? Aqui da região da Vila Olímpia. Da Vila Olímpia. Ó, cafeterias. E é muito charmoso, né? É muito charmoso. Ó. Tá vendo? Vou atravessar pro outro lado. Tá vindo dois cachorrões grandes. E o Lipo e Joaquim começa a latir. Aí eu tenho que parar de gravar pra vocês verem. Ó. Mas ó, só pra vocês verem, né? O Carrefour Express, né? Vários barzinhos, vários restaurantes, né? Ó. Você fala, Leandro, não é perigoso ficar filmando, mostrando com o celular e tal, né? Olha lá. Vamos, pula, 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 pula. Você pula. O Lipo, gente, quando ele vê cachorro, ele se desespera. Ele fica doido, né? Ó, tá vendo? Ele fica doidão. Ó, mais um barzinho. Restaurante, ó. Tá vendo? E o Lipinho, ó. Ó, aqui ele, ó. Tá vendo? Ele fica doido, 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 doido. Quando tem cachorro, assim. Bora lá. Vamos continuar. Passeio. Só pra poder mostrar pra vocês o avião passando, né? E aí, ó, mais restaurantes, lojas, barbearia, né? Salão de beleza. São Paulo, gente, é isso, né? Não para. É domingo a domingo, feriado a feriado, não para. É obras em cima de mais obras, obras em cima de mais obras e não para, né? Ó, caminhão quer entrar. Vamos conhecer. Cachorrinho. Ó, Lipinho Joquinho. Tá vendo? E eu vou atravessar para o outro lado. Bora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Ó, mais barbearia. Aqui em São Paulo, gente, a gente anda e não tem como errar, sabe? Você marca os pontos principais, né? Eu estava lá naquele ponto lá, ó, tá vendo? Lá naquele prédio enorme, ó. Então lá eu estava no Puma, no Mercury. E vou fazendo um zig-zag zoom. Na dúvida eu coloco o GPS aí. Não tem erro, ó. E é assim, o problema do Lipinho Joquinho é assim, tá? Não é problema. Quem gosta de cachorro sabe que eles param muito para cheirar, ó. E eu deixo eles, é bem assim, à vontade. E eu deixo eles me levar para onde eles querem ir. Então eu não fico tendo uma rotina de um lugar só. Eu deixo o Lip e o Jota me levar para os lugares que eles querem ir. Então quem me guia é o Lipinho. É ele que decide o caminho para nós. Então o Lip é esse aqui, ó. O Lip, ele que leva a gente para onde ele quer ir. E eu e o Jota vamos atrás. Porque o Joquinho é preguiçoso, ele não gosta de andar. Mas o Lip gosta. Olha lá. Tá vendo, gente? Tem de tudo. Aqui na Vila Olímpia é uma região muito boa de São Paulo. A Vila Olímpia é uma região muito boa de São Paulo. A Vila Olímpia é uma região muito boa de São Paulo. E aí Chegando junto com vocês, pessoal. Tá vendo? Ó Vamos ver o que tem aqui de bom Deixa eu pôr aqui as coisas aqui Pra vocês terem noção Junto comigo aqui, ó Epim Frigobar Tá, ó Frigobar Cafézinho Água Cortesia, ó Oferta, tá vendo? Oferta, pum, pra você Cortesia O Joaquim quer subir, ó Ele tá vindo pra subir Sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Quer ir lá pra baixo O Lipinho já foi pro sofazinho Ó, tá? A cama Deixa eu mostrar pra vocês aqui O banheiro Ó o banheiro Tá, ó Banheiro Sabonetinho Ó Shampoozinho Banheira Chuveiro Ó Shampoos Tá Aí eles comigo aqui Vão trazer já já As caminhas dele Guarda-roupa, ó Tá, ó Guarda-roupa Ó o outro Já foi lá pra baixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui O cofrezinho Passar roupa Precisar O outro Entra também Tudo que é Xeretar Tudo que é Xeretar Como se fosse Deles Ó, o outro lá de baixo Ó, ó Tá vendo? Ó Então é isso O quarto Televisão boa Gostei do quarto Escritório Né? As informações Já já Vou explicar pra vocês Como que eu fiz Pra Pra chegar aqui Com quantos pontos Que eu usei Tá? Pra vocês saberem O cafezinho Que eu gosto Aqui, ó Cortesia Tá? Águinha Cortesia Chazinhos E bebidas Aqui Elas são pagas Né? Mas eu entrei Duas bebidas Grátis Pela categoria Gold Da rede Accor E Eles também Salavip Já vou mostrar pra vocês Salavip Aqui Lá de fora Né? Ó Gente, eu tô aqui no lounge Da Accor Dentro do hotel Puma Então é um espaço VIP Pra quem tem esse Benefício do cartão Então eles deixam Tem uma trava Aqui o cartão Tá liberado Esse cartão que eu tenho Então esse cartão Ele está disponível No caso Para que eu tenha acesso A esse lounge Aqui do espaço Tá? Mas no lounge Aqui Diferente dos outros Que tem happy hour Aqui só vai ter incluso Gratuito Chás Cafés Tá? Biscoitinhos Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Biscoitinhos Torrone É um torrone Acho que é um torrone Né? Não sei Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Ó Chegou Hum Uma delícia Cafézinho Ó Fica o bar Na vontade Tá ó Ó Água Água boa Ó Ó Nalba Mas já foi aberta Né? Vou pegar uma fechadinha Depois ó Tá vendo? Com gás E sem gás Por exemplo Na live Eu não posso fazer aqui Porque tem som Eles colocam música Deve ter muitos eventos Hoje Para as crianças Então é impossível Fazer live aqui Mas seria um lugar Legal pra gravar live Tá? Ali acho que é um spa Que a gente pode O cartão não me dá Disponível Tá disponível Pra entrar lá Ó Dá uma olhadinha por cima Pra vocês veem o hotel Tá vendo as crianças Restaurante E até a escada É na recepção Pessoal Ó Você desce aqui Ó E aí você vai ver Lá a recepção Pra onde eu cheguei Tá vendo? Então é isso Tá? Então um dos benefícios Por exemplo Eu tô no hotel Tenho refrigerante Se eu quiser tomar Coca-Cola Guaraná Água Eu não pago nada Porque eu ganho salário Vivo eu pego Não vou pagar nada Levo pro quarto duas E não gasto nada lá Tá bom? E não gasto nada 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 Obrigado.